No dia 24 de setembro é o dia de combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil. Em Tubarão foi criado o dia municipal para discutir o assunto. E para falar sobre essas atividades, eu converso neste momento com Maria Isabel de Amorim, ela que é coordenadora do CREAS. Maria Isabel, qual a importância dessa discussão relacionada à exploração sexual infantil, juvenil também, aqui no município de Tubarão? Olha, a discussão relativa a esta temática é fundamental porque a gente tem percebido que isto não para de ocorrer. Em Tubarão a gente entende que é fundamental que no dia 22 a gente consiga estar fazendo algumas atividades para chamar a atenção efetivamente da população para essa temática tão séria como é a violência e exploração sexual infanto-juvenil. Nós estaremos, a partir de hoje, indo em todas as escolas municipais e estaduais do município de Tubarão fazer uma panfletagem em relação a esta temática. Estaremos passando folder, informações, para que estas crianças e adolescentes tenham condição de poder fazer a denúncia quando houver a necessidade que elas sejam vítimas de violência ou se souberem de algum caso de violência sexual. Nesse sentido, a criança então é o principal foco desse trabalho? A criança e o adolescente. Os indicadores, tanto municipal como estadual, no município de Tubarão, dos casos que nós atendemos no primeiro semestre, 70% foi com menos de 12 anos de idade. Então o nosso foco realmente é com a criança, para que a criança tenha segurança de alguma maneira de poder saber que ela pode vir a contar que ela está sendo vítima de violência. E nas escolas, por quê? Porque os professores, eles são fundamentais no sentido de identificar que aquela criança está apresentando algum comportamento diferenciado do comportamento dela cotidiano. E o professor, o educador, ter condição de poder também fortalecer a denúncia.